Começa o amistoso com o Dida número 1, Gilberto tem a camisa 2, a defesa ainda é formada por Paulão 25, Hernando número 14 e Fabrício, camisa 6. No meio, Williams é o 8, Arangues número 20, Alan Patrick 19 e formando um trio ofensivo da Alessandro 10, Rafael Moura número 11 e o garoto Valdívia tem a número 29. O Penharol de Jorge Fossati vem com Lerda no gol número 12, os três zagueiros, Macalusso 13, Bisseira número 20 e Makitian com a número 26. No lado joga Albim com a 24, Novik é o volante centralizado número 5, mais à esquerda está Ragusso número 3 e adiante Nandes, garoto de apenas 19 anos tem a número 28. No ataque, Pacheco 8, Leias número 29 e Toledo 27, Jorge Fossati, 61 anos, comanda a equipe do Penharol, cinco vezes campeão da Libertadores. O árbitro aqui, neste amistoso entre Inter e Penharol, será Jean-Pierre Gonçalves de Lima, auxiliado por Altemir Hausmann e Tatiana de Freitas. Vamos ouvir um pouquinho do torcedor do Internacional? Ouça aí! Jean-Pierre acerta o seu relógio, vai autorizar a reinauguração do Beira-Rio. Temos bola rolando, saída para o Inter. O Beira-Rio recebe mais uma vez, futebol recebe mais uma vez a equipe colorada. Aí o Gilberto. Primeira participação do ex-lateral do Botafogo, tentando forçar o passo para Adalessandro. E a bola saindo em lateral. Alguns dos principais nomes da equipe do Penharol, né, ficaram no Uruguai, preservados. Penharol que conta com muitos jogadores experientes, acima dos 30 anos. Zalaieta, Stoyanov, Orteman, próprio goleiro Castillo, nem vieram aqui para Porto Alegre. Aí o trabalho na movimentação do Macalusso, ele acaba perdendo. Desce o Winter na velocidade do Fabrício. Encontra Alan Patrick. Veja que ele domina com a perna direita, tentou um tapinho ali no meio e seria para Adalessandro. A defesa já rasgou. Marca a supressão o Winter com Arangues. Melhor para Pacheco. Aí o trabalho na defesa com o Makitian. O Penharol também vem disposto a carimbar a festa do Internacional. Houve um lançamento, mas o primeiro impedimento sinalizado. Veja só no detalhe, Altemir Hausmann. Ele que já foi assistente FIFA. Williams, adianta a bola e perde ali no meio para Albin. Investida do Penharol. Devolução no meio para Nandes. Consegue sair de Arangues. Outra vez o Nandes. E com o Winter abafando, naturalmente o Penharol é obrigado a recuar. Albin. Recebe a Beto aqui pelo lado direito. Avança em velocidade. Albin bateu cruzado. Ela passa à frente do Dida. A primeira boa chegada do Penharol com dois minutos jogados. Albin trazendo da ponta para o meio. Mandando um chute forte e passando à frente do gol do Dida. E é natural que a gente olhe ali para dentro do campo. O Inter e o Penharol têm esse caráter festivo. Mas é a cara da Libertadores, né, Batista? É, é um time que a gente vê pelo início do jogo que também está encarando, vai encarar o jogo, né, com seriedade. Não como um simples amistoso. Foi uma bela jogada. Agora, boa troca de passe de um lado para o outro do Penharol, procurando o melhor momento para penetrar. Williams, tocando o Alan Patrick. Bernando. Hoje o substituto de Juan. Este é Paulão. Grande oportunidade tem esse menino, né, de Jaciara do Mato Grosso, Valdívia. Vem ganhando moral com o técnico Abel Braga, ele que é oriundo. Nas categorias de base. Aí o toque pelo meio, o Penharol que descia. A bola foi interceptada pelo Williams. Ele joga para Adalessandro. Rafael Mouros pichou o braço. Indicou ali que queria o passe à frente. Adalessandro encontra Alan Patrick. Valdívia. Abre aqui na esquerda com o Fabrício. Mais à frente está o Valdívia. Leva para a linha de fundo. Tira bem do primeiro marcador. Ele volta com o Fabrício. Alan Patrick. Outra vez com o Fabrício. Ainda o Inter. E a falta que foi cometida. Entrada mais dura agora do Macaluso. Ele com o Alan Patrick, né? Tinha proteção, tinha o controle da jogada. O Macaluso chegou por trás. Alessandro. Vamos para quatro minutos. Ainda Alessandro naquele gringo tradicional. Alessandro colocou o Uruguaio, né? Para dançar. Camisa 28, o Nandes. E como é um jogo amistoso, né? O Jean-Pierre levou livre essa. Era uma jogada para cartão amarelo. Puxão ali do Nandes, que é jogador da seleção uruguaia sub-20. Era o último recurso que cabia, né? Cometeu a falta. É uma oportunidade. A primeira boa chance que tem o Inter para quem sabe, né? Marcar o primeiro gol desta inauguração, esta reinauguração oficial aqui do Beira-Rio. Alessandro bateu direto! Gol! Gol! O D'Alessandro para o Internacional! E coube ao maior ídolo da história atual do clube. A oportunidade e a chance de marcar o primeiro gol deste novo Beira-Rio. Na cobrança típica, clássica, com extrema categoria de D'Alessandro. A bola ainda resvalando na trave e não dando nenhuma chance de defesa para a merda. Andres D'Alessandro chegando hoje ao seu jogo de número 260 com a camisa do Internacional. Tem alegria, felicidade de marcar o primeiro gol do novo Beira-Rio. D'Alessandro, um para o Inter, zero para o Penharol. É, Jardim, você vai entender o que eu vou dizer agora. É o segundo primeiro gol que acontece, né? De muita emoção dentro do Beira-Rio. O primeiro foi com o Fabrício, na inauguração não oficial. E agora o D'Alessandro também, consciente daquilo que fez hoje aqui, né? O gol da inauguração que também vai ficar para a história. Um emocionado do D'Alessandro, visivelmente, né? Emocionado depois de marcar o gol. Mais um passe adiante, já dentro da área e o impedimento de leyes. Jardim, diga, Júlio. O Andres D'Alessandro, que é de Buenos Aires, chegou aqui no Internacional em 2008, foi campeão da Libertadores, chega ao gol de número 61 com a camisa do Inter. E ontem, na festa, o show que antecedeu ao jogo de hoje, ele foi o mais aplaudido por 45 mil colorados aqui no Novo Gigante. Olha o Fabrício, colocando no meio das pernas do Uruguai, o Albim. Trabalha com o Alan Patrick, o Inter tem muita disposição, vem para o ataque. Williams, foi atingido pelo Leyes. Fernando, mais à frente com o Alan Patrick. Puxa a jogada o Arangues. Valdívia. Na esquerda, Fabrício. Toca de novo com o Arangues, que é um volante que sai muito fácil, né? Para o ataque. Fabrício deu uma olhada, pinta ali o cruzamento. Rafael Moura não consegue alcançar. E na sequência, afasta Novik. E não poderia ser diferente, né, Batista? O protagonismo desse primeiro gol da nova era, o D'Alessandro, simboliza realmente este Internacional vitorioso da metade dos anos 2000 para cá. Ah, sem dúvida, é o nome que quando anunciado pelos alto-falantes, né, é mais ovacionado pela torcida, tendo identificação muito forte pelos títulos também conquistados dentro do Beira-Rio. E é onde ele colocou a bola, né, Jardim? Impossível de o goleiro lerda chegar. Não havia como. Tanto é que o goleiro não esboçou nenhuma reação ao perceber que a bola já tinha o endereço certo. É o novo Beira-Rio. É um amistoso internacional para você aqui na tela do Sport TV. Toque do D'Alessandro. Veja o Williams, orientado pelo capitão. O D'Alessandro pediu para que ele virasse o jogo no Gilberto. Encontrou mais à frente o Alan Patrick. Abre isso. Apertado por dois. Trabalha Paulão. Gilberto se apresenta, Paulão opta pelo lançamento. A bola ia chegando na direção. Do Arangues. É quase um atacante, né? Marca muito, mas, como eu já falei anteriormente, se solta fácil para o ataque. Seja na direita, seja na esquerda. É uma das opções ofensivas que tem o técnico Abel Braga. Aí a disputa particular entre o Alan Patrick e o Makitian. Lateral é para a equipe brasileira. Arangues. Entrada da área para o D'Alessandro. Outra vez o Arangues. Alan Patrick no fundo para Gilberto. Condição normal. Rolou para a Valdívia. Ajeitando para o Alan Patrick. Ele tentou a devolução para o Valdívia. E a defesa tirou. Mas o Inter é valente. O Inter é brincador, né? Não deixa o Penharol respirar nesses primeiros minutos. Alessandro não consegue alcançar a recuperação do time uruguaio com o Pacheco. Novick. Tendo a participação do Makitian. O lançamento para dentro da área na tentativa ali para o Toledo. É um dos dois atacantes uruguaios. Mas que com quase dez minutos, né? Pouco produziram. Quase não tocam na bola. Tanto o Toledo quanto o Leias. E o mérito é todo do Internacional, não, Batista? E o que nos enganou justamente no início do jogo. Com a primeira jogada do Penharol foi muito boa. Uma trama muito boa. Ofensiva, né? Mas que agora, como você falou, né? Não está conseguindo ter posse de bola. O Internacional é que troca de um lado para o outro. Esperando o melhor momento para penetrar. O lance que o Batista falou foi protagonizado pelo Albim. Albim, aqui pela direita. Foi dentro da defesa do Inter. Passou por dois, três. Não foi drible, mas boa velocidade. Chutou de fora. Mas foi a única coisa que aconteceu até agora, justamente. Dando a impressão de que ele ia ser mais ofensivo. Mas o Internacional tomou conta do jogo até o momento. É um dos três titulares trazidos aqui para Porto Alegre. Escalado, né? Pelo Jorge Fossati, Albim. Jogador que atua com o número 24. Leirol que ataca lá pelo lado esquerdo. Aumentação do Nandes. Fecha o espaço, Gilberto. A bola foi lançada ali para Toledo. Antes dele, a presença do zagueiro do Internacional. E era o Paulão. Williams se atrapalha. Divide ali o Pearal e ganha. Aldívia. Mostrando personalidade. O Abel tem feito muitos elogios, né? A evolução desse menino. E hoje tem a oportunidade única de começar um jogo neste novo Beira-Rio. Um jogo histórico, um jogo cheio de significados. Este reencontro de dois dos grandes clubes do futebol sul-americano e mundial. Aí o Valdívia. A personalidade tentou um tapinha, né? Por elevação. Aí o garoto que saiu lá de Jaciara, no Mato Grosso, para ganhar a principal oportunidade na carreira como jogador. E com o Valdívia, a Jader, o Internacional, já tem o primeiro título da temporada. Em janeiro, ele estava na equipe campeã brasileira sub-20. Informações do Júlio César Santos, comentários do Batista. Para você que acompanha no Sport TV em todo o Brasil, este amistoso de reinauguração do Beira-Rio. Malco de cinco jogos da próxima edição da Copa do Mundo. Copa do Mundo, que você já sabe, né? Era a cobertura completa dos canais de Sport TV. Cobertura total, 64 jogos ao vivo. Aí vem o Inter do Gilberto. Ele escolha de cabeça, mas escolha errado. Pacheco. Consegue o passe lá no fundo para Leyes. Ele não deixa a bola sair. Quase colocou no meio das pernas do Paulão. O primeiro Hausmann apontou ali para o tiro de meta. O Jean-Pierre marcou o escanteio. E depois voltou atrás. Atendeu a marcação do seu assistente número um. Tiro de meta então para o Dida. Sport TV, o canal campeão. Palio Faire, o carro mais barato produzido no Brasil. Falta em cima do D'Alessandro. Onde o Inter passa, seja em casa, seja fora, é um dos mais caçados, um dos mais visados, né? Pelo time adversário. Aí o D'Alessandro, autor do gol que, por enquanto, vai levando o Inter à vitória neste amistoso. Fabrício. Sem espaço ali para o avanço, ele joga no meio no Williams. De novo o D'Alessandro, recebe. Com a perna direita, dá o passe no Valdívia. Chega se antecipando a zaga. No chão, o jogador uruguaio. Falta marcada em cima do Pacheco. O Javier vai de calma ali para o Williams. Um volante que não costuma perder viagem. E aí, talvez até pelo costume de Libertadores da América, né? Ser um time que se enfrentam costumeiramente na Libertadores, o jogo está, às vezes, até uma chegadinha a mais, né? Os jogadores não estão mordendo o calcanhar um do outro. Olha o D'Alessandro, recebe do Rafael Moura, que se projeta lá para o meio. Vem o D'Alessandro, trazendo o Inter. De lado para o Arangues, na frente para o Valdívia. E o pênalti está marcado. É pênalti para o Inter. Pênalti sofrido por Valdívia. E o Inter vai ter a chance de ampliar já nessa primeira etapa. Essa vantagem diante do Penharol. Inteligência do Valdívia. No que matou, já deixou o zagueiro desconcertado e o Biceira, então, atropelou o Valdívia. É, o Biceira deu o bote errado, né? Deblou muito bem o Valdívia. Deblou já colocando a bola na frente. Para estar em gol. E o Biceira chegou atrasado. E o dono, né, deste novo momento do Beira-Rio, deste novo estádio, é Andres D'Alessandro. De falta, ele fez 1x0 a 5 minutos. Tem a oportunidade agora no pênalti para ampliar. Momento histórico. O D'Alessandro partiu para ela, perna esquerda, bateu. Gol! De novo. D'Alessandro para o Internacional. Com muita calma, categoria, frieza de um jogador que é realmente a cara deste Inter vitorioso dos anos 2000. D'Alessandro, o goleiro até adivinhou o campo, chegou atrasado. Duas vezes, D'Alessandro, Inter 2x0 no Penharol. É, o Lerda adivinhou o canto, mas foi bem batido, foi bem no cantinho. Ele não conseguiu ter o movimento para chegar até a bola, né? 2x0 da Alessandro. A felicidade do torcedor colorado é completa a essa altura. 15 minutos de jogo, você já tem 2x0. É realmente para ficar na história. E agora a bronca do Jean-Pierre. Falei que estão mordendo. Como se fosse um jogo de libertadores, não tem refresco aí no meio, não. Bastante irritado, né? O Novik, camisa número 5, ó. Um estilo roqueiro, né? O Novik, número 5. Mas o Jean-Pierre contemporizou, preferiu apenas ficar no papo. Fabrício. Mas para saber realmente como é que vai se dar essa reação do time uruguaio, né? Que já perde por 2x0. É, e essa talvez seja justamente a... Olha aí. Olha isso. É, o Novik tá... Bastante alterado. Fabrício agora exagerou, deixou a perna. Tá no chão. O camisa 5 do Penharol e o Fabrício toma o cartão. Atitude agora disciplinar, né? Do Jean-Pierre para não perder o controle do jogo, Batista. Veja só. Momento da entrada do Fabrício no Novik. É, eu ia sair... Olha só. Isso aí foi um lance para a expulsão. Só não foi expulso, ficou barato. Só não foi expulso. Como também daquela primeira vez que eu falei que tinha sido um lance para o cartão amarelo. E ele não deu. Eu acho que ele vai ter que começar a pintar esse jogo, já. Como se fosse um jogo de libertador. Um jogo de campeonato, um jogo valendo. Os jogadores agora parece que estão se excedendo. Estão se prometendo dentro de campo. Essa foi a entrada para a expulsão. O Fabrício escapou. E coube ao D'Alessandro Jader, que tem outra postura, tanto dentro quanto... Com a bola rolando, quando sofre faltas, né? É outro jogador. Coube a ele tranquilizar. Falou com todos os jogadores do Penharol. Dizendo que é um jogo festivo e que não há necessidade de briga, de confronto. E é claro que os uruguaios, como se diz na linguagem do futebol, a essa altura estão mordidos, né? Em função dos 2x0 contra aquela provocada básica que sempre acontece, né, Batista? Em encontros entre times brasileiros, do Uruguai, da Argentina. Especialmente nesses dois países, né? Com times do Brasil. É, e eu não entendi, sinceramente. Será que é porque a bola já estava fora, o lance de cima? Não. Aquilo foi uma falta. E a bola saiu... Escarada. E a bola saiu como... Ele deu o cartão. E a bola saiu lateral para o Internacional. Realmente, eu não entendi. Eu acho que é isso que o Fossati também está reclamando com o quarto árbitro. Como assim? Deu para entender a interpretação e essa agora do... Olha o Alan Patrick. Olha o Alan Patrick, trazendo o Inter. Impulância individual, foi para o chão, protege o jogador uruguaio. E o tiro de meta está marcado. Continua batendo boca, Jorge Fossati com o quarto árbitro. O Sport TV, o canal campeão. É clima quente, é clima realmente de competição entre Internacional e Penharol. É, e o Internacional resolveu o jogo já, pelo menos parece resolvido, pelo que apresenta, né? O Penharol em campo. Muito cedo. Eu acho que isso que esquentou a cabeça dos jogadores uruguaios, né? Porque 12 minutos estava 2 a 0. E os jogadores, então, eu acho que resolveram apertar mais e chegar mais a característica, dentro da característica deles. É um futebol pegado, um futebol de marcação. E, às vezes, até um pouco violento demais. A gente está relembrando histórias e essa rivalidade entre Brasil e Uruguai, né? Especialmente nesses encontros pela principal competição do futebol sul-americano. Inter e Penharol têm embates realmente históricos na Libertadores. Um dos momentos mais importantes do Inter, né? Aliás, dirigido pelo Abel em 89, se deu contra o Penharol. 5 de abril daquele ano, o Inter passou pelo Penharol aqui no Beira-Rio por 6 a 2. Partida de ida das oitavas de final naquela oportunidade. E tem jogador do Inter no chão, o Williams. Está sentindo ali um problema na perna direita. Esse é o lance, ó. A imagem na super câmera lenta. Subiram dois uruguaios. O Esquentadinho Novi, que era um deles, ó. Enquanto isso, os gols de D'Alessandro. Os primeiros dois gols do novo Beira-Rio na sua reinauguração oficial. O gol que marcou este novo momento do Inter. De falta pelo D'Alessandro, bastante emocionado. Depois, na cobrança do pênalti, ampliando, o Inter vai fazendo 2 a 0. Eu repito, o D'Alessandro hoje completando 260 jogos com a camisa do Internacional. O William está ali sendo atendido do lado de fora. Mas está tudo ok com ele, né, Júlio? Está tudo ok, mas há uma preocupação. Afinal de contas, essa é a semana do Grenal decisivo. O Inter já tem aí, em recuperação, fazendo tratamento o Alex, que hoje é substituído pelo Valdívia. E também o zagueiro Juan. Os dois preservados pelo técnico Abel Braga. Alessandro. Toca para Hernando. Abrice. Apertado pelo Toledo, ele volta o jogo no Paulão. Em seguida, 21 minutos deste primeiro tempo. 2 para o Inter, 0 para o Penharol na reinauguração aqui do estádio Beira-Rio. Ânsula pela esquerda, passa de Nandes. Encontra Pacheco. Novick. De novo com Pacheco. Força o jogo lá no Leias. Toledo pede bola por dentro. Leias, na jogada individual, ajeita com o Pacheco na entrada da área. Faz boa abertura aqui com o Albim. E você vai acompanhando a tentativa de descida do Uruguai, o travada pelo D'Alessandro. Outra vez o Albim. Bola ajeitada de cabeça pelo Leias. Rasgou e não quis nem saber o Paulão. Só que tocou errado. Novick. Boa bola lançada para dentro da área. Pacheco tentou emendar de esquerda. Pegou muito mal na bola. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens e tiranga. Troque por passagens aéreas. Veja o Abel. Continua agitado, orientando a sua equipe na beira do gramado. Diferente do Fossati, não é, Júlio? O Fossati chegou a ficar irritado naquele lance da confusão ali envolvendo o Novick e o Fabrício. Agora está mais calmo. O Fossati que em 2010 dirigiu o Inter. Conduziu a equipe até a semifinal da Libertadores naquela oportunidade. Perdeu o título gaúcho naquele ano. E foi substituído pelo Celso Rotti, né? Que viria depois a ser o técnico campeão da Libertadores em 2010. E em reconhecimento ao Jorge Fossati, quando conquistou o título da Libertadores, Celso Rotti disse que também tinha participação do Uruguai e o Fossati nessa conquista. Rotti hoje técnico do Coritiba. Um detalhe com o Williams. E o Nandes. Esse jogador aí está sendo preparado, né? Pelo Jorge Fossati, que tem bastante talento no camisa 28, integrante da seleção uruguaia sub-20. Albim. Ele contra Fabrício. Próximo dele, Leias. Prefere o lance individual, o Albim. Fiz colocado no meio das pernas do Fabrício. Houve a recuperação do lateral, o Colorado. Paulão. Tentou sair jogando lá atrás. Evita que a bola também não ultrapasse a linha de fundo. E na pressão do Albim, Fabrício fica com o arremesso. Williams. Aí o autor dos dois gols do Inter até aqui. Da Alessandro. Mas não é legal no Gilberto, mas ele tem frieza, né? Para colocar no Arangues e arrancar em velocidade. Projeta-se Valdívia. Também pede bola a Rafael Moura. Gilberto. Da Alessandro. Bola tocada de lado. Quase que ela passa no Rafael Moura. Ainda insistindo o Internacional com toques rápidos. Arangues faz a inversão na esquerda com o Fabrício. Toque por cima do Uruguai, o Albim. Da Alessandro no fundo. Dispara o cruzamento. Olha lá. Vem para as mãos do Lerda. O Inter mantendo a posse de bola. Trabalhando bem, né? No seu ataque. É, e um jogo para o Internacional de evitar aqueles passos curtos, né? Onde a marcação está mais próxima. E é fácil de chegar para destruir. Porque o time do Penarol mostrou que está um pouco nervoso, irritado por esse placar tão cedo assim. O Internacional conseguiu criar, né? Então, olha. Sempre que tem um bolinho, aproximação dos jogadores. A entrada já é um pouco diferente. Já é mais faltosa. Então, trocar a bola de um lado para o outro. Para facilitar. E evitar as lesões, como você falou, né? Já tendo uma semana de Grenal. A cada lance que participa ali o jogador Novik... Novik não é mole, não. Todo mundo fica olhando meio atravessado, né? Para o camisa 5 do Penarol. É ele quem fica à frente do D'Alessandro. Lançamento no Valdívia. Já subia a bandeira, marcando o impedimento. Sport TV, o canal campeão. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos. Faça mais. Penarol que venceu. Na sua última partida do Campeonato Uruguaio. 2 a 0 diante do Miramar. Nunes e Jonathan Rodrigues, que é o artilheiro do Penarol. Eles marcaram os gols que levaram o time aos 17 pontos. Penarol que é líder do Clausura. Ao lado do Fênix e do River Plate. Curiosamente, Nunes e Jonathan Rodrigues hoje no banco de reservas. Não deixa de ser também um teste, né? Para os jogadores do elenco do Penarol. Fossati usa este amistoso aqui para observar o seu grupo. Veio a saída do Paulão. O torcedor reconhece. Aplaude. Fabrício. Veja que ele adiantou a bola. Deixou os pés ali o Fabrício. Uma entrada desnecessária. O Fossati leva as mãos à cabeça. Preocupado o técnico uruguaio. Em função desta atitude do Fabrício que já tem cartão amarelo. É, e na entrada realmente desnecessária. Um deles poderia ter evitado tirar do pé. Mas como está o clima agora? Ainda bem que os dois procuraram a bola, viu, Zé? Foram mais na bola do que... Olha aí, ó. Foi uma dividida realmente procurando a bola. Então aí o estrago não aconteceu. O Williams tem um desvio de cabeça. Recuo. Neta pega e já consegue sair jogando com velocidade. Arangues. Está Alessandro. Dá uma bola no chão. Ele faz chegar no Malan Patrick. Ótima abertura no Valdívia. Limpou. Bateu no meio do gol. Lerda. Que disposição e que tranquilidade agora do Valdívia. Com quase 27 minutos e meio. Parece que vai aproveitando bem a chance, hein, Batista? É, o Ita tem o domínio do meio campo. E o Valdívia está muito à vontade aqui pelo lado esquerdo fazendo as jogadas. E aquele lance também do pênalti que ele cavou, já dá uma moral e uma confiança maior ao jogador. Já sabe que fez alguma coisa importante no jogo. Então já tem mais liberdade, se sente mais solto. Fabrício. O Novik tem que ter toda a atenção, todo o cuidado. Recua até o Dida. Paulão. Não faz tanta pressão assim o Perol. Hernando. Trabalha com o Fabrício. Sai do Abim, volta o jogo ali com o Paulão. Troca passes o Inter, não se desgasta. Tem os dois a zero a favor, dois gols de D'Alessandro. E o lançamento mais uma vez na tentativa do Rafael Moura, que estava impedido. Dois impedimentos. Um ataque do Inter. Esse último de Rafael Moura, que foi o principal nome do clássico Grenal. Primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Marcou os dois gols da virada do Inter na Arena do Grêmio. Vitória do Inter por dois a um. Apesar de todo o esforço do Albim. Matou no peito, mas já matou do lado de fora. Olha o Fossati, olha. Ele está na bronca com a arbitragem, hein, Júlio? Ele deve, no intervalo, com certeza vai tirar a satisfação. Técnico de 61 anos, como jogador, atuava como goleiro. Tem cinco títulos nacionais defendendo o Penharol. Passou pelo Havaí, pelo Curitiba, né, no Brasil. Voltou ao Penharol como técnico em janeiro desse ano. Sobe Paulão. Atrapalha-se ali o Toledo, que ficou reclamando de uma falta de um empurrão ali do zagueiro Paulão. O Inter se manda com o Valdívia, que recua até o Fabrício. Boa, bola na frente para Rafael Moura. De novo com o Fabrício. Aí o lateral colorado, sem o espaço. Pisa nela, Fabrício. Tempo de evolução no D'Alessandro. Jogou para a linha lateral. E o Fossati. Mudou um pouquinho o seu perfil, agora está bastante agitado. É mudar o panorama do time que perde por 2 a 0 com dois gols de D'Alessandro a 5 e a 15 minutos deste primeiro tempo. Errou o Inter. Pacheco. Boa abertura pelo lado esquerdo. Desce forte o Penharol. Bola chutada para o gol. De ida vai no alto e dá um tapinha. Primeiro chute do Penharol, que vai na direção do gol com o Raguso. Com a perna que não é a preferencial. A perna direita. Boa chance criada. Depois de muito tempo, né? São quase 31 minutos. Só agora o Penharol teve realmente uma boa oportunidade. Um detalhe, o Pacheco. Ele vai ser o responsável pela cobrança de escanteio. O torcedor do Internacional volta a fazer barulho aqui no Beira Rio. Pacheco bateu na primeira trave. O rebote é de D'Alessandro. Veja que ele acelera. Empurra para Valdívia. Tem Alan Patrick pedindo pelo meio. Rafael Moura também. Valdívia foi empurrado. E vai desconcertando a zaga do Penharol. Sofreu o pênalti. Agora a falta que vai levar. O Alvim a receber o cartão amarelo. Claramente empurrado. Foi um grande empurrão, sim. E agora o Jean-Pierre se deu conta de que essas faltas ali, quando são para cartão amarelo, está começando a aplicar o amarelo para não desandar o jogo. Nós temos dois, né? Um para cada lado. Fabrício do Inter e Albim, agora do Penharol. Os jogadores que receberam o cartão. Alan Patrick, D'Alessandro. São os jogadores que estão na bola. Veja dentro da área o Albim. Um pouco mais atrás está o Fabrício, que é um jogador que tem facilidade para cabecear. D'Alessandro, partiu para ela. Rafael Moura, ajeita! A bola com carinho na cabeça para colocar no ângulo. Só que já não valia mais nada. O impedimento estava a sinalizar. O Rafael disse que não, que não estava. Mas acertou a Tatiana, né? Estava à frente, Rafael Moura. Enquadrou certo o corpo. Olhos abertos. Impedimento sinalizado. É o terceiro do Inter nesta primeira etapa no Amistoso Internacional. Vamos para 33 minutos. E por enquanto, dois para o Inter, zero para o Penharol. Penharol que ataca. Até a chegada precisa, né? Do zagueiro Paulão. Alan Patrick deixou o Novick sentado. Bom o lance de Alan Patrick com o Williams. Manda-se o volante aqui pelo lado esquerdo. Aí quando eu quis passar pelo Nandes, por baixo, houve o carrinho. E mais uma falta marcada. Sport TV, o canal campeão. Brahma Seleção Especial, conservada da Granja Comari. Os uruguaios realmente não estão aliviando. Aí o Abel, ó. Sexta passagem dele pelo Inter. Hoje completando 275 jogos. Dirigindo o Internacional nessas seis passagens. O técnico campeão do mundo em 2006. Dois jogadores do Penharol estão na barreira. Alan Patrick vem para a cobrança. Ele bate fechadinho. Toca para trás. Segunda arbitragem foi do jogador do Inter. Por isso, tiro de meta marcado. Jadera, diga. Ali aos 31 minutos, na primeira chance que teve com o Ragusso, o time do Penharol. Foi a primeira participação do Samir Boa Nova, o cabeça, o Gandula, de 69 anos. Ele que também era Gandula naquele jogo histórico de 69 no gol do Claudio Miro. Ele pediu para ficar atrás do gol e está posicionado ali, bem atrás da placa do Sport TV, à esquerda do gol do Dido. Legal esse registro do Júlio com alguns desses personagens, né? Que vão marcando presença. Personagens que se confundem com a história do Beira Rio nesses 45 anos. Ó o Penharol. Houve um toque no braço. O Jean-Pierre está marcando a falta. Ela é dentro da meia-lua da grande área. Não te pagaram pra isso! Toque no braço esquerdo do Gilberto foi o que marcou o Jean-Pierre. O técnico Vossati olha para o banco da equipe dele e diz que foi pênalti. Ele queria dentro da área o toque do Gilberto. Por isso, toda a atenção do Dida. O Penharol vai ter a sua oportunidade, né? Para descontar. A exemplo do Inter usando uma bola parada. E toda a preparação ali do capitão Pacheco. É um dos jogadores mais experientes deste elenco. O Dida vai procurando fechar todos os ângulos possíveis. É uma falta frontal. Tem pressão. Tem vaia do torcedor colorado aqui no Beira Rio. Vai ser autorizado o Pacheco. Partiu. Pé na direita. Bateu no ângulo. Houve o desvio. Na barreira ela sai em escanteio. Um pouco de decepção ali do Pacheco que não tomou muita distância. Veja só. Toca na cabeça do Hernando. E aí o Pacheco. O jogador vai completar no próximo dia 11 de abril. 38 anos. Daqui a cinco dias. Pacheco. Bate na primeira trave. Tira ali a defesa com o Fabrício. Olha o Dida. Ficou gritando lá para o Fabrício correr na bola. O próprio Dida. Chegou a abandonar o gol. Mas ela saiu. Quase 37 minutos deste primeiro tempo. 2 a 0 o Inter. O Sport TV mostrando a reinauguração do Beira Rio neste domingo histórico para o torcedor colorado. De novo o Pacheco na segunda tentativa. Vem o desvio de cabeça. Ela passa à esquerda do gol do Inter. Tem pressa o Dida. Olha o Valdívio. Quase matou de letra. Não foi o suficiente. Recuperação do Raguso. E a bola já controlada pela Zaga Uruguaia. Novik. Makitian. Este é Nandes. Arangues. Bota no chão. Da Alessandro. Protege bem o autor dos dois gols do Internacional. Vem embora da Alessandro. Fabrício. Ele pisa. Procura alguém para jogar. Encontra então no meio livre. Arangues. Lá na direita Gilberto. Mais à frente Valdívio aqui. Neste instante. É incansável. Não guarda a posição fixa. Arangues. E a torcida do Inter canta. A torcida do Inter festeja o novo Beira Rio. festeja a vitória nesta reinauguração. Alain Patrick. A cisseria no Rafael Moura. Vai sair de trás o Penharol. Mas veja só. A dificuldade aumenta na medida em que o Inter pressiona. Jean-Pierre parou o jogo. Deu falta do Paulão que... ...reclamou. Será que houve, Batista? Não, achei que foi uma disputa normal. Dois jogadores tentaram colocar o corpo, né? Para se impor. E o Paulão foi mais forte. Ganhou a disputa. Eu achei que foi uma jogada... Os dois tentaram a mesma atitude. Fizeram a mesma situação de ganhar no corpo. E aí vem o Penharol com o Leias. Encendido o Alho e o Hernando. O último a tocar foi o zagueiro do Inter. A atenção do Paulão, né? Contra o Pacheco. Lateral cobrado pelo Albinho. Macaluz. Faz boa inversão. Aí o Ragusso. Vai encarar o Gilberto. Veste o Penharol. Na velocidade do pequenino Ragusso. Trombou com o Gilberto. Foi para o chão. Tudo isso estava valendo. Por isso o Inter tem a chance agora de chegar na velocidade do D'Alessandro no contra-ataque. Sempre com a perna esquerda atrás pelo meio. Ótima inversão de jogo aqui com o Fabrício. Fossati pede a atenção da sua defesa. Williams. De novo com o D'Alessandro. Muita categoria para jogar no Arangues. E o Arangues errou o passe. Toledo. Botou de um lado. Paulão fechou a porta. De novo tem falta. Pintando mais um cartão amarelo. Cartão para o zagueiro. Paulão. É, a Inés acertou. O Paulão, quando... Ele perdeu a passada, o Paulão. Quando ele tentou girar, ele se desequilibrou. E aí colocou o braço para o lado para não deixar o jogador... Coloca um pouco o corpo, o ombro, na direção do jogador que vai tentando passar. E fazer a obstrução. Ele estava perdendo já na corrida. Ele estava perdendo, exatamente. Se desequilibrou na hora de girar o corpo. Continua ali cobrando do Jean-Pierre. Não gostou, evidentemente, da apresentação do cartão amarelo. Paulão, zagueiro, camisa número 25. Pacheco faz o levantamento na área. Tirou foi Rafael Moura. O Novick, ó. É o homem da sobra. Faz um bom lançamento. Partiu de trás o Macalusso. E na hora, eu não sei se de dar o passo de se tentar um chute... Bateu completamente mascado. Esse foi o grande problema, Jardim. Não se decidiu o que ele ia fazer. Não conseguiu decidir se chutava ou se passava. Aí não saiu nenhuma coisa nem outra. Valdívia. Continua dando muito trabalho para a zaga uruguaia. Está aí o garoto Valdívia. Saindo bem do Albim. Fabrício. Aliás, Williams. Da Alessandro. Rola pelo alto no Valdívia. Muito mais para o goleiro Lerda. Deposição completamente equivocada. Entregou de graça para o Gilberto. Está aí o Williams. Fabrício. Funciona muito bem essa combinação do Williams pela esquerda junto com o Fabrício. Um dos pontos altos que tem o time do Abel. O time do Penharol perde um pouco em ritmo do meio campo. Então o jogador tem uma visão muito boa de jogo. Vai lá. Alan Patrick numa bola enfiada para o Gilberto. Entrou pela direita. Cruzamento no Rafael Maura. Dividiu com a zaga que levou a melhor. Insiste o Inter. Alan Patrick. Já não valia mais nada. Jogador uruguaio no chão. Eu ia dizendo que o Penharol tem um problema muito sério no meio campo. Que é a continuidade. A velocidade de repente das jogadas. Porque tem um jogador bom ali que pensa muito bem. Ele faz o passe bom. Ele tem uma boa visão de jogo. Faz a bola rolar. Mas a passada dele é curta. É o Pacheco. Olha o Williams. É um dos volantes do Inter que se solta. Alan Patrick. Da Alessandro. Sai jogando para a direita. Busca lá Gilberto. O Penharol dá espaço. Aí o Gilberto. Teve tempo de pensar. A jogada consegue o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. E vai saindo em lateral para o time do Penharol. Spock TV. O canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. O sol agora dá um tempo. Nós temos ainda uma temperatura muito alta neste domingo aqui em Porto Alegre. Mas a saída do sol ameniza um pouquinho. Aquela sensação de calor intenso. Mas o torcedor do Inter pouco se importa. Enquanto a gente vê um Fossati. Com os olhos esbugalhados ali na beira do campo. O torcedor do Inter realmente comemorando, emocionado. O retorno do estádio Beira-Rio. Este amistoso contra o Penharol. E por enquanto a vitória de 2 a 0. Dois gols de Andres D'Alessandro. Passa errado do Macalus. Sobra então do Gilberto. Arangues. Alan Patrick. De novo para o Adalessandro. Sai bem da marcação. Gilberto dispara. Dentro da área vai se projetando o Rafael Moura. Aí o Gilberto ele volta com o Arangues. O chileno vai para o giro. Revolução no Alan Patrick. Ah, tá legal o Fabrício. Estão falando dessa parceria dele com o Williams. Aí o número 8. Olha o volante. Se somando ao D'Alessandro aqui pela esquerda. D'Alessandro que foi atingido. Por trás. Falta em cima de D'Alessandro. E a torcida do Inter com essa proximidade agora do gramado. De pé. Tá cobrando do Jean-Pierre o cartão amarelo, né? Pro zagueiro uruguai. Leias. O 29. Foi o atacante Leias que voltava. Obrigado, Júlio. Jean-Pierre deu apenas o escanteio. Alan Patrick. Limpa. Fica com o ângulo pro chute. Prefere o cruzamento. Bola na segunda trave. Sobra do Paulão. Será que dá? Levantamento na área. Se ela passa, o Fabrício entraria livre. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Quando nesse instante sobe a placa, teremos um minuto, não é isso, Júlio? Vamos até 46. Aí o penhal de Albim. O detalhe é que será um jogo pro Abel também observar o seu elenco. Não há restrição quanto ao número de substituições, não é, Júlio? Não, não. Inclusive tá liberado. O Abel deve colocar praticamente todo o banco de reservas no segundo tempo. Ele tem 12 jogadores à disposição, né? É um time inteiro e mais um no banco de reservas. Últimos instantes desta primeira etapa, da primeira etapa do Novo Beira-Rio. 2 a 0 para o Inter. Fabrício. Tapinha na frente para Alan Patrick. De novo o Fabrício. Boa bola. Adalessandro. Liberado dá o passe no Valdívia. Raspou de cabeça a Makitian. Na última oportunidade da equipe colorada no primeiro tempo. Jean-Pierre encerra esta primeira etapa no Novo Beira-Rio. Jean-Pierre autoriza. Começa o segundo tempo. Saída para o Penharol. Dois para o Inter. Zero para a equipe uruguaia. Primeira participação de Cláudio Vink. Que é sobrinho, né? De Luiz Carlos Vink. Lateral que fez história no Inter durante os anos 80. Começo dos anos 90. Mais uma passagem do Luiz Carlos Vink. Tio do Cláudio Vink. E chegou a ter algumas oportunidades, né? No início desta temporada como titular. Aí o Penharol. Dá uma movimentação lá pelo lado do ataque. Cobertura do Hernando. Chute do Hernando. Ex-zagueiro do Goiás. Lateral já cobrado. Toque de calcanhar do Pacheco. Bom! Toque e vem o chute para o gol. Passa à frente do Dida. Jaderson trocas no Internacional. São quatro. Saiu o lateral Gilberto. Gilberto que é o dois. Para a entrada do número 41, Cláudio Vink. Saiu o Alan Patrick. Para a entrada do Igor, número 21. O Valdívia deixou o campo. Ele que é o 29 para a entrada do Wellington Paulista. Camisa 9. E o Fabrício saiu para a entrada do Alan Ruschel. Já tinha cartão amarelo, né? O Fabrício. Uma preservada. O Abel aí no seu lateral, que é o titular da posição. Alan Ruschel. Ele que foi contratado a Chapecoense. Inclusive participando desse lance com o D'Alessandro. É, e não quis dar uma mexida geral. Olha o Arangues. Boa. Bola enfiada no Wellington. Paulista não dominou. Dida Batista. Acho que o Abel preferiu não arriscar o ritmo da partida. Ou colocar em risco, de repente, o resultado do jogo. De uma possível recuperação do time do Penharol. E resolveu entrar no risco de um jogador que possa se lesionar. É sempre um jogo de risco, devido justamente à atitude, muitas vezes, que durante o primeiro tempo os jogadores do Uruguai, jogadores do Penharol, tomaram. Chegadas mais bruscas por trás. É perigoso. Acho que o Abel poderia preservar mais gente, principalmente da Alessandro. É um jogador muito importante da semana do Clássico. Arangues. Por falar do Alessandro, está aí muito a fim de jogo. Boa. Bola na frente. Alan Ruschel no cruzamento. Fechado. Merda. Chegou no último segundo ali, o Lerda. Se a bola passasse, a dupla de goleadores pronta, né, para tentar a conclusão. Estou falando de Rafael Moura, de Wellington Paulista. Porque os jogadores que jogam atrás, sabe, os zagueiros, né, eles se preservam mais. Eles estão sempre com a jogada de frente. Eles não recebem a entrada pautosa, muito seguido ou perigosa dos adversários. Ele é que tem atitude. O primeiro inicia o movimento da marcação. Agora, do meio para frente, o jogador recebe essa bola de costa que é perigoso. O, por exemplo, esse que o Robel também tem ali, na sua confiança, Rafael Moura. É um garoto que poderia ser preservado. Marcou os dois gols no Grenal. Gols que deram ao Inter. Então, mas está vantagem para o segundo confronto na próxima semana aqui mesmo, no Beira-Rio. Daqui a pouco você passou, né, pelas cadeiras aqui do novo estádio do Inter neste domingo de festa para o torcedor colorado. Jader, quatro trocas também do time do Jorge Fossati. Vamos lá. Saiu o 3-ragusso para a entrada do Lima, número 6. O 24-albinho, que também já tinha cartão amarelo, saiu para a entrada do 2-silva. E saiu o atacante Toledo, 27, para a entrada do Rodrigues, 21. Uns três aí, né, Júlio? Três alterações. Perfeito. Três alterações promovidas pelo Jorge Fossati. Colocou em campo o Jonathan Rodrigues, que é um dos artilheiros, uma das... As esperanças também de novos tempos para o torcedor carboneiro. O torcedor do Penharol. Fernando. Percebe de Alain Ruschel. Aí a participação do Paulão. Tem Cláudio Vink passando aqui pela direita. Pede bola ao Wellington Paulista, mas o passe encontra o Arangues. Alessandro para o Wellington Paulista, partindo de trás. De novo com o Alessandro. Percebe bem o avanço de Alain Ruschel. Vai enfrentar o Novik. Aí o Alain. Ia passando no meio de dois. Adiantou o passe. Perdeu a bola. A bola cobertura ali do Bernando. Junte do Lima. A bola saiu direto pela linha lateral. O Bernalio Macalus. Alessandro. Tem muita disposição do Alessandro. A gente percebe. Está correndo por todos os lados. Se movimentando. É um jogador extremamente participativo. Fundamental no esquema do Abel. Arangues. Outra vez a bola do Alessandro. Igor. O passe na esquerda seria para Alain Ruschel. Rasga a defesa. Dentro do Penharol chegar. E o Igor foi para a dividida. Chegou embaixo. Esse lance aí contra o camisa dois. O Silva. A falta que foi marcada em favor do Penharol. Alessandro para Rafael Moura. Este é Claudio Vink. Williams. Mais à frente com Arangues. De novo com Claudio Vink. Marcação forte. Recuo então até o Dida. Já de quase 41 anos. Ano passado uma boa temporada no Grêmio. Neste ano titular contratado pelo Internacional. É o dono da camisa um. Paulão. Erro de passe do zagueiro. Tem a chance do contra-ataque o Penharol. Claudio Vink divide. Cai ali nos pés do Paulão. Joga mais à frente para Adalessandro com espaço, com liberdade. O Penharol marca mal. O camisa 10 do Inter. Inverte para Alain Ruschel. Arangues orienta Alain da Alpaz. Igor da Alessandro. De novo. O volante do Inter é o Williams. Paulão. Sai a bola até o Wellington Paulista. Ajeitou de cabeça no Rafael Moura. Aí sim, Igor. Com o Arangues. Bola para Adalessandro. Devolução para Arangues. Williams passou. Pediu à frente. Bom cruzamento. Wellington de cabeça. Jogou para fora. Com muita tranquilidade. Com muita naturalidade. O Inter foi evoluindo. Troca de passes. Até o cruzamento de Williams. Na cabeça do Wellington Paulista. Quase, quase sai o terceiro gol. É claro que todo mundo que entrou, né? Está querendo deixar o seu nesse momento histórico do Beira-Rio. Em seguida, oito minutos do segundo tempo. Alain Ruschel. De primeira no D'Alessandro. Sai bem do marcador. Mais um. D'Alessandro. Perna esquerda. Bola levantada. Rasga a defesa para tirar. D'Alessandro não deixa ela sair. Mantém o Inter no ataque. Igor. Com categoria. Ele faz a inversão até Claudio Vick. Mata no peito. Emendou. Bola para fora. E de novo. Uma boa descida do Internacional. Sport TV. O canal campeão. Palio Faire. O carro mais barato produzido no Brasil. Inter e Penharol que se enfrentam pela 29ª vez na história. São 11 vitórias do Inter até aqui. 10 empates. E 7 vitórias do Penharol. Uma das vitórias mais marcantes. Enquanto a gente vê uma substituição. Deixa o Júlio falar e depois eu completo esse detalhe histórico das vitórias do Penharol. Diga lá, Júlio. Está entrando o... É o Pires, né? O Pires. Camisa 19. Vick joga na frente. Está saindo o Leias, também atacante, o 29. Mais uma alteração do técnico Jorge Fossati. Com isso, ele já chega a 4. E com relação a esta vitória, uma das vitórias mais marcantes do Penharol sobre o Inter. Dia 4 de maio de 2011, aqui no Beira-Rio, pela Libertadores. Quarta de final. O Inter tinha a vantagem depois do empate em 1x1 em Montevideo. Jogava pelo 0x0. Saiu em vantagem com o gol do Oscar, o brasileiro da seleção hoje no Chelsea. Só que o Penharol conseguiu virar o jogo com Martinuccio e Manuel Oliveira. E o resultado de 2x1 classificou o Penharol para a semifinal. Eliminando o Inter naquela oportunidade. Inter dirigido por Paulo Roberto Falcão. A classificação do Penharol, né? Levou o time a ficar entre os quatro melhores. Depois o Penharol chegaria até a decisão quando foi derrotado. Para o Santos de Neymar, de Ganso. Santos campeão da Libertadores em 2011 contra esse Penharol que eliminou a equipe do Inter. Pão do bolso. Atento ali às questões do campo. Jorge Fossati. E o D'Alessandro pedindo a aproximação do Cláudio Wink. Com a perna à esquerda, ele inverte. Bota para jogar Alan Ruschel. E dá uma olhada na distância que tem o Alan. Para o lateral do Penharol que cobre aquele lado. É o Silva. Vem Cláudio Wink. De novo o D'Alessandro. Williams. Para mais um cruzamento no chão. Rafael Moura matou para fazer o terceiro. Que golaço! Só que o árbitro está invalidando a partir da sinalização do Altemir Rausman. Há um impedimento marcado ou o toque na mão do Rafael Moura? Toque na mão. O toque, né, Batista? É, leva o braço, né? A hora que ela chega, ele já abre o braço e depois ainda roça por cima do braço dele, a linha involuntária ali para frente. Mas o primeiro lance dele foi de domínio com o braço. Jardim. Em seguida vai falar o Júlio César Santos. Cobertura do Igor. Recua apertado no Dida. Está jogando ali com o Paulão. Passamos nos 11 minutos deste segundo tempo. 2 a 0 para o Inter. Dois gols de D'Alessandro. Reinauguração do Berahil. Vem o Inter na velocidade. Wellington Paulista. Pedalou, limpou, bateu no canto. Pega a lerda. Pois não, Júlio. Na entrevista sexta-feira sobre o confronto de hoje e o aniversário do Inter, a Belbraga disse que nenhum jogador hoje no clube ou na história é mais protagonista que o índio. O índio, 39 anos, vai entrar o camisa número 3. É o maior zagueiro de todos do Internacional, que marcou o maior número de gols. Superando o Figueroa, a Gamarra, ele tem 33 gols, tem 387 jogos. Entra também o Jorge Henrique. Na verdade, entra primeiro o Jorge Henrique, camisa número 23, sai o volante Aranques. Depois, sim, o índio vai para o jogo. O que não deixa de ser uma grande homenagem para esse jogador que está com essa idade já de 39 anos e falou que está afim de jogar até os 40. Bastante aplaudido aí o Aranques para a entrada do Jorge Henrique. Vamos ver quem é que vai deixar o gramado agora para a entrada do índio. Ele tem o seu vínculo com o Inter. Até o final da Copa do Mundo. Está pretendendo renovar, né? Está se mostrando disposto a renovar o índio, o seu contrato com o Internacional. São 14 títulos conquistados desde 2005. Quando ele deixou o Juventude e veio para cá, sai Paulão. O torcedor. Momento histórico. Momento histórico. Operar Rio de Pé. Aplaudi índio. E o D'Alessandro entrega para ele a abraçadeira de capitão. Nessa tarde de emoção, de história para o torcedor colorado. Índio. 387 jogos. 14 títulos. Quase 10 anos de clube. Entrando e ganhando a abraçadeira do... Até então, capitão Andres D'Alessandro. Rafael Moura colocando no meio das pernas. Recebe na frente. Aí vem Rafael Moura para dar o passe. A bola sai. E a frente do gol. A chegada de Jorge Henrique pelo meio. É o Inter que continua com muita vontade, com muita disposição. Veja só. Rafael Moura. E o Jorge Henrique aparando. Mas ele conseguindo deslocar o goleiro Lerdo. E o torcedor do Inter festeja. Bastou a entrada do índio Batista para que, de novo, né? Que a torcida colorada voltasse a se manifestar de forma mais intensa. É porque o jogo lá dentro do campo está morro, né? O time do... O Penharol, ele não tem velocidade no campo. Não tem quanto... Vai lá. Olha o Claudio Vink. De novo, buscando pelo meio. Rafael Moura. Ele foi atropelado. O Vink também caiu. O pênalti não é dado. E sim, a falta, né? O primeiro lance em que houve a falta. O pênalti está posicionado o Jean-Pierre, que foi marcado. Lance em cima de Rafael Moura. Não para de festejar o torcedor do Inter no novo Beira-Rio. Será que vai pintar mais um de D'Alessandro? Redobra a sua atenção o goleiro Lerda. 15 minutos. E vai quebrou! 15 minutos. D'Alessandro. No ângulo. Lerda voou para a bola. Espalmou ali a frente de Rafael Moura, que protege. Trabalha com o Alan Ruschel. Igor. De novo para Rafael Moura no bico da grande área. Ele busca o espaço. Novick fechou a porta e recuperou para a equipe uruguaia. O Uruguai também se atrapalha ali de trás. E o Penharol vai acumulando, né? Erro em cima de erro. Falta em cima de falta. Cartão agora para o Silva. É, já deu falar que o Penharol é lento no meio campo, né? Ele não tem ritmo. Nesse setor ali, que é muito importante. O Internacional, por isso, passeia ali naquele setor. Toca a bola para o meio, joga a bola para o lado. O Penharol, a única maneira, como nós falamos no primeiro tempo, de equilibrar esse jogo é quando eles chegam juntos e evitam o Internacional de jogar. Mas quando tem a bola, o Penharol não consegue, não sai jogadas criativas do pé dos jogadores. Perde muito. Cobrança de falta de D'Alessandro Índio. Naquilo que ele tem de melhor, essa chegada por trás da defesa adversária. Não à toa, né? 33 gols marcados. Está aí o sorridente Índio. Olha a cobrança de falta, ó. Dessa vez saindo dos pés do Claudio Vink. E o D'Alessandro acompanhando a falta. Lamentou-se o Claudio Vink, que deu esse passe, né, para o Índio. Olha o Penharol. Ainda atrapalhado. O Claudio Vink deixou ela passar. Vai ter o arrebeço lateral. Também em seguida vão pintar mais três alterações. Duas do lado do Inter. Uma no time uruguaio. Estou vendo daqui, Muriel. Agora sim. É o primeiro a entrar, né, Júlio? Camisa 30. Saiu o Dida. Goleiro número um. O Dida fez a estreia em Grenal. Linguinho passado na arena. Também bastante aplaudido pelo torcedor colorado. Recebe o carinho do Índio. Dois dos veteranos deste elenco. Entrando Muriel. Troca no Penharol. Camisa 18. Mauro Fernandes está entrando agora. Saindo o Pacheco. É o atacante 8, o Pacheco. E no Inter, o volante Gladstone, 37. No lugar do Williams. Camisa 8. Essa altura o Abel realmente preservando, né, o seu elenco já pensando no nosso segundo jogo. A final do Campeonato Caucho, no próximo domingo, diante do Grêmio, aqui mesmo, no Beira-Rio. Permanecem D'Alessandro e Rafael Moura. Além do Hernando, né, daqueles que iniciaram a partida, se eu não estou enganado. Está certo, Jadro. É isso mesmo. Os únicos três remanescentes da escalação original. Igor forçou o passe. Errou ali o Igor. Sport TV, o canal campeão. Vivo. 4G com plus da Vivo. Pega bem. Impressa lá. Novik. Esse visual excêntrico. O novo Vivo. A essa altura do... do árbitro Jean-Pierre de Lima. Hernando. Olhando para o Índio. Aqui na direita, Claudio Vink. Jorge Henrique. Ajeita para o Wellington Paulista. Passe no Gladstone. O lançamento lá para o meio na tentativa de Rafael Moura. Ficou com ela. Lerda. Aqui colocou a bola no chão. Lançamento no ataque. Jonathan Rodrigues. Presença do Claudio Vink. Briga por ela. Jonathan Rodrigues. O final está para o Penharol. E o Jonathan, ele que marcou um dos gols da vitória do Penharol. 2 a 0 contra o Miramar pelo Campeonato Uruguaio. Antes da vinda do Penharol aqui para Porto Alegre. A vitória, que eu repito, deixou o Penharol na liderança do torneio Clausura. Ao lado de Fênix e River Plate. Os três times com 17 pontos. Um jogo a mais. Aí a cobrança de falta lá para dentro da área. Raspa de cabeça. Hernando. Ela vai saindo em lateral para a equipe do Uruguai. Torcida do Inter. Empunhando a sua bandeira. Girando a sua camisa no ar. Vai se reencontrando com a equipe dentro do Beira Rio. E o Inter vai vencendo. 2 a 0. Dois gols de D'Alessandro na primeira etapa. Domina Rafael Moura. Ele está sendo agarrado ali. Pelo zagueiro do Penharol. E trouxe espaço. Mas sem conseguir se mexer, veja só. E essa passou em branco também, né? Passou leve pelo Jean-Pierre. Segurada ali na camisa. Cartão amarelo, né? Cartãozinho. Rafael Moura não pôde se mexer. É um chamado cartão clássico, né? Quando o jogador tem a camisa puxada. Duas, três vezes. Não largou mesmo. Índio acaba perdendo. Muriel é obrigado a deixar a área. Chuta de qualquer jeito. E o Abel está preparando mais duas alterações. No primeiro plano está Eduardo Sacha. São mais duas pratas da casa. O Sacha, 31, um pouco mais experiente que o Murilo, que é o 34. O Sacha que jogou com o técnico do Bremen, Anderson Moreira, no Goiás. Sacha, 31. Sai o D'Alessandro, camisa 10. E também vai entrar o Murilo, que é atacante. Camisa 34. É outro momento emocionante. Vamos ouvir o torcedor do Inter aplaudindo o D'Alessandro. O capitão, jogador com 260 partidas. Com a camisa do Inter, responsável pelos dois primeiros gols nesta reinauguração oficial. Dois gols de bola parada. Um de falta, outro de pênalti. Andres D'Alessandro. O torcedor colorado, outra vez de pé. Respeitosamente, né? Reconhecendo os seus grandes ídolos. Olha o Peharol tentando descontar, mas furou em bola. Errou ali o Silva. Permanece no ataque. Índio. Ia sendo envolvido pelo Jonathan Rodrigues. Ele fez a falta. A outra troca, sangue novo no ataque. Murilo, número 34. Tem 19 anos. Saiu o Rafael Moura, número 11, que é o artilheiro do Inter na temporada, com 9 gols. E com isso, Hernando. É o jogador que iniciou o jogo e ainda permanece. Essa equipe do Inter completamente modificada. Aí vem o desvio de cabeça, Muriel não sai do gol. O Peharol pressiona e nesse chute, ela vai para a linha de fundo e apenas tira de meta. Esporta TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Estes jogadores que agora estão em campo, Batista, o Abel pode observar de forma diferente quem aí pensando em uma inclusão no time principal? Já, né? Não é um jogo, assim, para fazer essa análise profunda, né? De um jogador que possa... O Abel já conhece todos esses jogadores que estão em campo. E o jogo você vê que entrou numa fase morna, né? Não tem mais exigência dos jogadores. É um toque para lá, toque para cá. É mais para colocar os jogadores em atividade, né? Fazê-los também ter um ritmo de jogo, apesar de um ritmo lento, como está a partida até agora. Mas olha lá. Olha o Índio, ficou no meio do caminho, vem o Penharol com o Jonathan Rodrigues levantando lá na segunda trave. E o Novik chegou empurrando o Alan Ruschel, falta para o Inter. Mas é um jogo que no momento exige pouco dos jogadores. Então pouco vão ter a mostrar, creio eu, porque estava num joguinho mais de toque e o Penharol já se conformou também, né? Não vai muito para frente, até porque no primeiro tempo também não teve jogadas ofensivas. Não tem força no ataque. Então quando ele toma a bola, ele não sabe muito o que fazer com ela. O Internacional agora só administra o resultado. Faltava só um titular, hein, Júlio? É, o Hernando. Ele que vai jogar com certeza, ou praticamente o Granal, em lugar do Juan, que ainda está de fase de recuperação. Entra o 26. Alan, também campeão brasileiro sub-20 esse ano com o Internacional. E é dos 12 jogadores que foram colocados no banco. Apenas o Tales, né? Ainda não entrou. Vem o Inter com Jorge Henrique tentando um drible pelo meio. Ele foi desarmado. Penharol no contra-ataque. Lançamento para Jonathan Rodrigues diante do Índio. Um toque à frente, mas o Penharol ainda se mantém. Pelo menos até o erro, né, do jogador uruguaio. Adiantou a bola. Mauro Fernandes. É, e agora para o Tales entrar, só se tivermos uma substituição de alguém que já tem entrado, né? Porque eu acho que o Tales cortado ficou sem alguém para substituir. Está vendo a festa do banco de reserva. Mas eu imagino que o garoto esteja doido para jogar, nem que seja três, quatro minutinhos, né? E eu imagino com você, Jair. A vontade dele entrar com esse estágio cheio, nessa inauguração, sem dúvida nenhuma, é muito grande. O técnico Abel poderia, de repente, tirar um desses que já entrou, um jogador mais experimentado, né? É para dar essa chance ao garoto. E o técnico Abel gosta muito do Tales, ele é utilizado diariamente nos treinos aí com o grupo principal. E ele foi o capitão do time que ganhou o Sub-20. Informações do repórter Júlio César Santos, comentários do Batista para você que vai acompanhando aqui no Sport TV 2. A reinauguração do Beira Rio na vitória do Inter 2 a 0. Um belo espetáculo do torcedor colorado. 45 mil pessoas nesta tarde. Sacha. Passe no Alan Ruschel. Veja que ele pede a aproximação. Recomeça com o Gladstone. Trava a jogada, tira ali do jogador uruguaio. Este é Igor. De novo com o Jorge Henrique. Aí o Alan. Zagueiro alto se manda. Aí vem o Alan. E o passe apertado pelo meio, mas é o suficiente para o Gladstone conseguir roubar. Boa tabela. Na frente para a Wellington Paulista. Devolução ali no Gladstone. Ajeitou. Vem a bomba no chute cruzado. Insiste o Inter. Nesta vitalidade toda do Eduardo Sacha. Fez um grande campeonato brasileiro e era o Cláudio Vink. Esse lance mais forte. Veja só. Primeiro com o Gladstone. E depois a pancada. Do lateral do Meio Internacional para duas defesas do Lerda. Eu falava sobre o Sacha. Sacha que fez um grande campeonato brasileiro pelo Goiás na temporada passada. Mas o lance, quem teve a chance realmente foi Cláudio Vink. É um jogador que bate muito fácil na bola, né, Batista? Bate muito forte. É, e tem ousadia também, né? Ele sabe da força, da potencialidade que tem no chute e ele arrisca bastante. Isso é uma das coisas fundamentais do jogador, né? Para que ele, muitas vezes, dê certo. Principalmente em time grande. Porque é preciso ter personalidade. Ele tem. Está sentindo o Lerda. Os jogadores uruguaios aproveitam para se reidratar. E você vai passear pelo Beira-Rio, ó. As novas acomodações da Casa do Internacional. Cinco jogos da Copa do Mundo serão disputados aqui. Hoje capacidade para 45 mil torcedores. Na Copa serão 51 mil e 800 pessoas. que poderão, por exemplo, ver de perto craques como Robin, da Holanda, Ribéry, da França, Messi, quatro vezes eleito o melhor do mundo. São alguns dos jogadores que poderão desfilar o seu talento aqui no Beira-Rio. Nessa tarde de muito carinho, de muita alegria, né, do torcedor colorado. Quatro jogos da primeira fase, além de uma partida nas oitavas de final. No Beira-Rio. E tudo começa com França e Honduras no dia 15 de junho. Toque do Claudio Wink para Jorge Henrique. Bate por último no camisa 23 do Internacional. O próprio jogador uruguaio nessa altura não tem pressa, né? O Makitian. Tá na frente o passe no Jonathan Rodrigues. Entrou justamente pra aprontar diante do índio. Uma vez jogo parado, são 29 minutos deste segundo tempo. Falta para o Penharol. Penharol dirigido pelo Jorge Fossati. Eliminado na Libertadores, mas ainda acreditando que é possível beliscar o título nacional. Vem a cobrança de falta. Sobe a defesa pra afastar. Ainda no ataque o Penharol. Serão mais três alterações daqui a pouquinho. No time uruguaio. Aí vem o Penharol. Já dentro da área. Bola cruzada pra marca do Penharol. GOOOOOOOL! Mauro Fernandes pro Penharol. Descontando aqui no Beira-Rio, depois de uma cobrança de lateral, onde Jonathan Rodrigues, com muita categoria, limpou o marcador. Encontrou o Mauro Fernandes. A bola ainda desviou no Claudio Vink antes de entrar. Sem chance nenhuma para Muriel. Descontando o Penharol a 30 do segundo tempo. Mauro Fernandes. Inter 2x1. O torcedor não se importa. O torcedor não se importa. E é isso que o Inter espera realizar em jogos oficiais. Essa pressão. Contando com a participação do seu torcedor amplamente. Num som realmente que impressiona, né, Batista? É, isso serve muito de estímulo aos jogadores da casa. Não é que intimide ou apavora os jogadores do adversário. É um estádio grande, é bem protegido. Esse incentivo serve muito de estímulo ao jogador da casa. Se sente muito importante. E é uma força a mais que vem da pancada. Esporte TV, o canal campeão. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos. Faça mais. Eu falei que seriam mais três alterações. O Fossati vem aí logo com quatro jogadores. Vai trocar, inclusive, o goleiro. Ele conversa também ali com o goleiro Gelp. E é um jogo festivo. Então, por isso que o zagueiro Juan saiu lá da tribuna onde estava. E veio para o banco de reserva. Está sentado ao lado do Dida. Um pouquinho mais da festa da torcida do Inter aqui no Beira-Rio. Ouça aí. O zagueiro que estava com saudade de reencontrar a sua equipe aqui dentro. E traz toda essa emoção, essa expectativa guardada por mais de 500 dias para esse compromisso diante da equipe uruguaia do Penharol. O zagueiro que está fazendo o Nandes. Já retoma o Inter com o Sasha. Faz a abertura na esquerda para Alain Ruschel. Desloca-se o Murilo. E recebe a Gladstone. Agora sim, Murilo. Igor. Ela não saiu legal ali na direção do Sasha. O Inter briga por ela. O Penharol retoma. Não conseguiu alcançar ali o jogador colorado. Proteção do Alain. Agora sim, vamos para as quatro alterações do Penharol, Julio. A primeira é o 15, Sandoval. Está para o jogo. Está saindo Novick. Camisa número 5. A gente está revendo a boa jogada do Jonathan Rodrigues, né? Encarando o Alain. Encontrando o Mauro Fernandes, que contou ainda com a ajuda do Claudio Vink. Nesse desvio, 30 minutos do segundo tempo. O Penharol diminuindo. Está 2 a 0 para o Inter. Troca do goleiro agora. Saiu o Lerda. Número 12. Entra a Gelpe, número 1. Na equipe do Penharol também. O camisa número 14, Medina. Saiu o Nandes. E o número 9, Núñez. Em lugar do McKittin, né? Para a saída do 26, McKittin. Núñez, que é titular do Penharol. Já está em campo aí. Uma das últimas alterações do técnico Jorge Fossati. E tem taça no jogo, Jader. Muito bonita aqui a taça que marca a reinauguração do novo gigante da Beira Rio. Talvez caiba ao índio, né? Se o Inter conquistar o resultado positivo, essa honra de erguer a taça. Ao final do jogo, o Inter vai vencendo por 2 a 1. O D'Alessandro ainda em campo, passou a abraçadeira para o índio assim que ele ingressou. Vindo do banco de reservas. Vamos esperar, né? Detalhe da abraçadeira. O D'Alessandro joga com a abraçadeira que tem a bandeira da Argentina e a bandeira do Brasil. E o índio está com ela. Uma abraçadeira... formada para o D'Alessandro. Confeccionada, né? Para o argentino, bastante identificado com o torcedor. E vem o Inter com Claudio Vinc. Enfileirou a defesa, faz linda jogada, trava a zaga do Penharol. Tem escanteio o Inter depois de uma descida muito forte, muito interessante de Claudio Vinc. Aparecendo bem no apoio. A gente está acompanhando a jogada, o Inter já bateu o escanteio. Aí o Jorge Henrique, ó, consegue fazer o levantamento. A defesa tira para o lado. O Inter que vai permanecer no ataque e tem arremesso lateral. O jogador do Penharol está sentindo a mão. É o Macalusso, um dos únicos remanescentes. O time original do time que iniciou este amistoso aqui em Porto Alegre. Detalhe do Claudio Vinc. Mandando a bola para dentro da área. Porta mal a zaga. Vai se esforçar o Alan Ruschel. Sportevil, canal campeão. Brahma Seleção Especial, conservada da Granja Comari. O espetáculo está bonito. Realmente, um som que impressiona. Esse hétero, né, que vem aí das arquibancadas. A presença desta membrana. Que é o entorno do Beradil. Nesta nova cobertura. Essa característica de fazer o som reverberar e, por isso, permanecer muito mais tempo aqui dentro do estádio. De certa forma, para quem está jogando contra, né, acompanhar esse grito, esse urro que vem da arquibancada não deve ser fácil, Batista. Pois é, Jardim. Às vezes a gente vê alguns comentários, assim, dizendo que o time visitante se amedrontou, né. Não cabulou porque a torcida, assim, fez ele recuar. Mas não, é o time adversário, é o time da casa que cresce, se agiganta, vem para cima com aquele doping positivo, né. Que é o que vem da arquibancada. Então, ela te constringe a recuar. Não é que você ficou com medo do adversário. É que a vitalidade do time é tanta com a força da torcida que ele vem para cima e você é obrigado a jogar atrás. Para quem está atuando a favor, é até natural, né, que você se empolgue, que você se motive, mobilize com essa participação intensa do torcedor. Quase 38 deste segundo tempo, está 2 a 1 para o Inter na reinauguração do Beira-Rio. Dois gols de D'Alessandro. Alan. Aquele bala na frente para Jorge Henrique. Aí o garoto Murilo. Ele que é atacante, mas consegue vir de trás. Outra vez Jorge Henrique. Bola no Wellington Paulista. Vice-artilheiro do Inter na temporada com 7 gols. Teria uma falta o Jean-Pierre entendeu como lance absolutamente normal. Contra-ataque para o Penharol. Na proteção ali, seguro, né, o Gladstone. E a taça que vai ser entregue ao time vencedor na reinauguração do Beira-Rio. As cores do Inter em duas... Em duas fitas, né, colocadas nas alças da taça. Será que o Índio, será que o D'Alessandro? Qual será o jogador que vai erguer a primeira taça do novo Beira-Rio? Boa jogada, lançamento às costas do Gladstone. Vem o Penharol com o Núñez. Ficou sem espaço ali para o chute. Chute foi abafado pelo Índio. Depois não quis nem saber o Alan, mandou para o alto. Dominou com categoria o Wellington Paulista. Boa jogada dele. Aí o Wellington pisou na bola. Houve um desvio. E o escanteio. Olha o Juan, ó. Vai se recuperando de lesão. Ao lado do Dida. Curtindo também a festa do banco de reservas. O Inter tem escanteio. Colocando o Gladstone para levantar a atenção da defesa. Em cima do Wellington Paulista. A cobrança dela. Aperta e o toque para a linha de fundo justamente dele. O Wellington Paulista. Sport TV, o canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. O Abel não vai fazer essa injustiça com o garoto Tales, não. Vai colocar para jogar o Tales. Camisa número 40 e sai o Igor, que tinha entrado no segundo tempo. Vale tudo na festa que vai ter uma surpresa. O índio não vai erguer o carinho como capitão. Bom, o Júlio já está antecipando, né? Estamos vendo mais uma vez aí o troféu. Essa taça, essa bela taça que será entregue. É o time vencedor. Guarda a surpresa, viu, Júlio? Vamos guardar a surpresa aí. Já revelou um pouquinho do que será a entrega da taça o repórter Julio César Santos. Índio é um dos personagens deste novo Beira Rio, desta festa de reinauguração. O índio cometendo a falta. Quem deve ser o outro, Jaga? Será que é o Alessandro? É, vamos revelar. É ele mesmo. É o capitão, é o verdadeiro capitão. Muito bem, são os dois, né? Os grandes líderes deste elenco do Inter. Vamos erguer o troféu. Está revelado o segredo para você, torcedor do Inter, que nos acompanha em todo o Brasil. Aí a cobrança de falta de longe, Muriel. Foi titular, né? Nas últimas temporadas, perdeu o posto com a chegada do Dida. Agora uma entrada mais forte em cima do Alan Ruschel. Ele que não gostou e tem cartão amarelo para o jogador uruguaio, Medina. Olha o Alan, disparou na velocidade, foi atropelado pelo Medina. Amistoso com cara de libertador e são cinco amarelos. Mas poderia ter sido bem mais, né, Batista? É, andou economizando, mas eu acho que economizou pouco, viu? Logo em seguida, o Jean-Pierre se deu conta da periculosidade do jogo. Não era um amistoso tão simples assim como parecia ou deveria ser. Wellington vai tentar riscar de frente para o gol. Pegou embaixo da bola e isolou. Wellington Paulista. É, depois da primeira, segunda entrada mais dura, já viu que ele andou poupando os cartões, né? Ou até aquele puxão na camisa, que às vezes é melhor do que uma pancada no jogador, né? Puxar pela camisa, mas é uma jogada também que vai aos poucos irritando os jogadores. Então ele resolveu, disse, opa, vou começar a aplicar a regra de um jogo valendo. Não é tanta festa assim. Nem tudo é festa. Claudio Vink. Aliás, não é, Batista? Assim que o Jean-Pierre encerrar o jogo, a questão da festa, ela também se encerra, ela termina, né? O Inter passa a pensar exclusivamente na final do Campeonato Gaúcho, aqui mesmo diante do Grêmio na próxima semana. É, e está se encerrando de uma maneira muito positiva para o Internacional, né? Uma vitória, todos os jogadores em campo participando. Agora esse que nós falávamos ali, o Tales, também foi para o jogo. Eu estava com a pena desse garoto sentado somente de longe vendo a festa. Então, a partir de agora, realmente, a semana entra, é uma semana muito importante para o Campeonato Gaúcho, para o futebol gaúcho. Aí o D'Alessandro, aí observando esses últimos minutos, na reinauguração do Berahil, o Inter voltando a derrotar o Penharol. Conquistando a sua vitória de número 12 diante desse adversário no 29º encontro entre as duas equipes. Alan Ruschel, de novo, ele foi tocado. Quatro minutos, se acréscimos. Jean-Pierre corre atrás, né? No Macalus, tem mais um cartão amarelo. Amarelo também para o Wellington Paulista, pelo exagero na reclamação. Olha o lenço do Macalus, né? Mentidamente, ele foi no corpo do Alan. O torcedor do Inter não se importa. Trata apenas de aproveitar esses últimos instantes da reinauguração, da festa, do reencontro com o time. O Inter voltando a vencer. O Inter que ainda não perdeu como mandante nesta temporada. São 10 jogos, 9 vitórias e apenas um empate. Vai conhecendo a sua vitória de número 10. E pode aumentar a vantagem. Em seguida, os 45 minutos. Vamos até 49. Dois jogadores estão na barreira. Vem aí a cobrança direta para o gol. Direta também para a linha de fundo. E é claro que é exemplo do time que passa a pensar no campeonato oficial, numa competição oficial como é a decisão do campeonato gaúcho. A torcida do Inter agora, né, Batista? Projeta novas conquistas com a casa amplamente reformulada. É, eu acho que agora é o complemento. Eu pensei que vai ser acabado. Não, pronto. Subiu a placa. Diga, Júlio. Subiu a placa dos 4 minutos. Ah, é. Até porque não tem mais modificação a ser feito. Tá certo. Se o número 4 vai entrar, não. Todo mundo já entrou, né? Agora, realmente, né? Já está daqui para frente. E com a casa agora pronta. Claro que o Internacional também deve crescer de produção, tecnicamente. Porque jogar na casa emprestada, por mais que você habitue, você tenha uma sequência de jogos, mas nunca é como jogar, de repente, dentro do seu estádio mesmo. Até porque as viagens são desgastantes, mas mais é o campo. Porque o campo do Beira-Rio é grande. Ele é maior do que o campo do Internacional vinha jogando. E aí favorece a quem se defende. Olha o Penharol querendo, quem sabe, empatar o jogo. Entrou em velocidade pela direita. Jonathan Rodrigues. Bateu forte, bateu sem ângulo. Quase pintando, né? O segundo gol do Penharol. Descida rápida de Jonathan Rodrigues. O Inter que mandou muitos jogos nesse período, né? Sem o Beira-Rio. Enquanto a gente vê aí o Jorge Henrique com um problema no tornozelo. Por muitos jogos em Novo Hamburgo. Na região metropolitana, aqui de Porto Alegre. Também na Serra, né? Na cidade de Caxias do Sul, no estádio do Caxias. É, e as dimensões do gramado para um time melhor tecnicamente, conta muito. Conta muito mesmo. Você tem mais espaço para criar. Você tem mais espaço para se movimentar. Prepara o físico, também ajuda. Então, no campo menor, tudo fica mais fácil para o time que se defende. Bancando ali o Jorge Henrique. Ele que iniciou o primeiro Grenal da final como titular, né? E no intervalo foi sacado para a entrada do Alan Patrick, que ajudou e muito. Contribuiu bastante para que o Inter virasse e conseguisse vencer o Grêmio no primeiro duelo da final do Campeonato Estadual. Fala nas mãos de Muriel. Temos aí dois minutos para o encerramento deste amistoso que marca a reinauguração do Beira Rio. Uma tarde de festa para o torcedor colorado com esta vitória de 2 a 1 no Penharol. E o Dida está bem próximo do Abel Braga aqui na área técnica, esperando o fim do jogo. Saiu do banco, está aqui bem do lado do Abel. Estamos vendo aí em detalhes o Dida e a sua tranquilidade, que é sempre costumeira, né? Sua frieza. Olha o lançamento para a área. Vai deixar o gol, Muriel. Não tinha condições de segurar firme, por isso usou o recurso ali do soco para mandar a bola para a lateral. Vem o Penharol, na sua última pressão. Não conseguiu ali porque uma falta foi marcada, falta de ataque. O jogador uruguai está muito bravo. E com o Dida vem todo o time, todo o pessoal que está no banco, já pronto para entrar no gramado e comemorar essa vitória. O D'Alessandro é o mais animado aqui com o grupo. Uma nova era está surgindo. O D'Alessandro está ali apontando, sorridente, assim como o Rafael Moura. O D'Alessandro com o Paulão, com o Valdívia, com o Williams. Os jogadores se veem no telão. Jean-Pierre encerra o jogo. E o Inter vence no reencontro com a sua torcida. Vai ser entregue a taça agora para o índio primeiro e para o D'Alessandro. Os dois recebendo a primeira taça do Novo Beira-Rio. Índio! Ergue a taça. 387 jogos, 39 anos, 14 títulos. Emocionadíssimo! Chorando, abraçado ao D'Alessandro. Quero aqui agradecer ao Batista, ao Júlio César Santos, a toda a nossa equipe e a você que nos acompanhou. Para o torcedor do Internacional, né? De casa nova, Inter 2, Penharol 1. Reinauguração do Beira-Rio, direto aqui de Porto Alegre. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Sport TV, o canal campeão! O que é isso? 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 Tchau.